Quer jogar comigo? Assistir conteúdos exclusivos que não podem ser mostrados no YouTube? Então vem pra StreamCraft, live todos os dias às 20 horas da noite, links na descrição. Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, como a gente postou na comunidade lá do meu canal do YouTube, eu perguntei pra vocês se vocês queriam ver meu novo HUD de 5 dedos e como que eu utilizo esse HUD, tá? Porque não adianta você ver, você não vai imaginar como que eu uso, né? Ou se vocês queriam que eu ensinasse vocês a colocarem as habilidades pra utilizarem mais rapidamente, beleza? Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, principalmente de Battle Royale, porque 2018 foi o ano de Battle Royale e meu canal cresceu por causa disso, tá? E recentemente bateu 100k. E com Cyber Hunter não vai ser diferente. Eu já trago dicas sobre o jogo, então acesse o meu canal do YouTube, se inscreva nele, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live e nenhum vídeo. Lembrando que as minhas lives são na StreamCraft, tá? Se você quiser interagir comigo, jogar comigo, participar realmente da live, vem pra StreamCraft, beleza? Os links estão aí na descrição, certo? E agora sem mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, a gente vai lá pro treinamento pra vocês verem isso aí, tá bom? Então galera, agora que a gente tá no treinamento, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo esses três botões aqui embaixo, perto da minha granada, na direita? Então, esses botões, eles ficam aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, clicando nas configurações, tá? A gente vai em Controles. E lá em cima, lá em cima tá escrito Botão Extra. Quando você clica aqui, vai ter esses botões aqui em cima na parte azul escuro. Você pode clicar e arrastar pra aqui e depois clicar de novo em Botão Extra que ele vai fechar, certo? Sumiu aquele automático ali, tá? Ainda não sei pra que ele serve, mas deixa ele ali guardadinho. Então eu arrastei eles aqui pra baixo, tá? E é o seguinte, agora que eles estão aqui, o que que acontece? Em vez de você ter que clicar no cubo, depois você visualizar as coisas que tem aqui e depois clicar, você não precisa fazer mais isso, tá? Agora você só faz o seguinte, você só aperta o botão ali embaixo e ele ir direto. Então, por exemplo, ó, vou colocar isso aqui aqui, isso aqui aqui, isso aqui aqui. Não dá, por quê? Porque ele cancela, tá? Você só pode colocar um por vez pelo que parece aqui, tá, galera? Então, por exemplo, eu vou pegar só mais um pouco de cubo ali e você vai ver que eu vou colocar os três quase que instantaneamente. Quase instantaneamente. Olha só, galera, ó. Agora eu vou colocar os três pra você entender, ó. Pá, pá, pá. Viu? Dá pra você colocar os três instantaneamente. Em vez de você ter que clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, é só você clicar no botão direto, mirar onde você quer e pronto. O negócio já é utilizado, né? A habilidade já é utilizada. Eu tô utilizando também um outro botão que é esse aqui de cima aqui, tá? Ó, tá vendo aqui onde tá clicando ali? Então, esse botão aqui, galera, é o botão de troca rápida de armas. Em vez de você ter que esticar o dedo e vir aqui e trocar as armas, não, lá em cima você aperta uma vez e ele já troca pra arma que você já tá utilizando. Como esse jogo não tem pistola, então ele vai trocar entre as armas principais, certo? É um botão mais rápido pra você fazer isso. E com isso, galera, você consegue fazer as coisas com menos tempo, tá? Você consegue trocar de arma em menos tempo. Por exemplo, se você joga de sniper e você joga de assalte, se o cara tiver média distância, longa distância mais ou menos, você acerta um tiro, já arranca uma vida dele ali a metade, 40 de vida mais ou menos, já troca pra arma, né, automática no caso, e já mete bala nele, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou pegar uma sniper aí pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, aqui, galera, ó, eu estou aqui com a sniper, certo? Olha só, presta bem atenção nos pontinhos brancos que vão aparecer na tela, ó. Eu vou dar um tiro, trocar, já mudar e meter bala, entendeu? Agora, olha se eu tivesse que fazer ali embaixo, ó. Tô com a sniper de novo, vou mirar ali rapidinho, ó. Eu ia dar um tiro, ter que esticar meu dedo, trocar e depois fazer isso aqui. Aqui eu não preciso, porque eu utilizo um único dedo pra fazer isso, entendeu? Eu utilizo um único dedo. Então, por exemplo, o cara tá ali assim, ó. Eu dou tiro, troco, já miro de novo e atiro de novo, entendeu? Você ganha um ou dois segundos a mais ali pra você poder fazer isso. E isso conta, tá? Porque se o cara tiver um bom reflexo, em dois segundos ele já saiu da sua mira, você já desestabilizou a mira e não vai conseguir acertar o cara enquanto ele está fugindo. Ó, por exemplo, aquele cara de preto ali, ó. Atirou, trocou de arma, voltou, continuou metendo bala, entendeu? Esse botão, pra mim, foi bem útil. Talvez pra vocês seja mais útil do que eu trocar por aqui. Aí você vai perguntar, ah, Pedro, por que você ainda tá deixando então as armas ali embaixo? Pra mim, vem a quantidade de balas, né, meu querido? Então, a gente tem que ver a bala que a gente tem pra gente saber o que fazer na hora que a gente estiver jogando, tá? Mas, trocar arma mesmo, eu tô trocando aqui em cima, tá, galera? E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo bem rápido, bem simples pra explicar pra vocês como utilizar as habilidades mais rápido. No caso, as habilidades são esses três botões aqui que eu tô falando, no qual eu apertei aqui no cubo. E, obviamente, falando de botão extra lá em cima pra você trocar de arma rapidamente também, tá? Amanhã, provavelmente, eu vou trazer pra vocês esse HUD de cinco dedos no qual eu estou jogando aqui. Vocês viram que eu modifiquei bastante minha tela, né? E vocês não sabem porquê e não sabem como eu utilizo esses cinco dedos, né? Mas eu vou mostrar pra vocês amanhã, beleza? E é isso, guys. Não se esqueça de sempre me assistir na StreamCraft, caso você goste de assistir live streams e me assista em live streams. Beleza? E é isso, guys. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.